Música Capa de revista, videoaula, essa música é muito bonita de Gilberto e Gilmar Então é uma música que é tocada em escalas em sextas No meio entra a escala em terça Voltando para as sextas, muito bonita a música O início então aqui do vídeo Terça Volta para a sexta Terça E sexta A chamadinha para o canto, as frases que chamam para o canto Fiz dueto com baixo ou Pode ser feito só o dueto no teclado Mais uma vezinho então Música Amém. Amém.